Olá, boa tarde! Eu sou a professora de Esterro, sou professora de Geografia da Rede Municipal de Ensino de Teresina. A gente está aqui para mais uma aula de Geografia do oitavo ano, continuando aí com o tema da América Latina, falando sobre integração da América Latina, mas principalmente das dificuldades que nós temos hoje para estar com essa integração, com essa política de integração de forma mais efetiva na nossa região. Bom, e para começar, a gente destaca aqui a nossa habilidade, lá do nosso currículo de Geografia da cidade de Teresina, que é analisar o processo de difusão do capital com ênfase nos aspectos de desconcentração, descentralização e recentralização das atividades econômicas, isso pensando nas atividades econômicas, pensando aí num contexto global, num cenário de multipolaridade, como a gente já tinha falado na aula passada. Atualmente, nós temos aí um sistema de interligação de povos, de cultura, de economia, e nesse sistema se desenvolveu também o processo de internacionalização ou mundialização do capital, que foi viabilizado pelo processo aí, o avanço da tecnologia entre as nações, entre os estados, entre os países e entre os continentes. Então, a gente falou um pouco sobre isso na aula passada, e a gente vai continuar retomando essa discussão, mas falando mais um pouco das nossas dificuldades, enquanto região geográfica, de estarmos aí estreitando os laços com os países que constituem a nossa região, que é a América Latina. Bom, pensando nisso, a gente destacou aqui como nossos objetos do conhecimento a integração latino-americana, geopolítica internacional, organizações internacionais e conflitos no campo, na cidade, com ênfase mais nessa integração, a transformações espaciais na sociedade urbana e industrial na América Latina. Bom, e aí eu trouxe aqui para a gente iniciar essa discussão algumas questões, alguns levantamentos, vocês lembram que na aula passada, no finalzinho, eu terminei a aula meio que abeixada, né, por conta do nosso tempo ali, e eu disse para vocês que a gente ia retomar com essas discussões. E aí eu peguei um pouquinho dos slides da aula passada, né, e aí ampliei a discussão sobre essa dificuldade, né, de estarmos nos integrando enquanto região. Bom, e aí para a gente partir aqui de alguns questionamentos, a gente discute assim, pensando lá na aula da semana passada, né, de todas aquelas atividades econômicas, de todo aquele processo de modernização, né, lá no processo de produção, que também se tornou, que gerou novos espaços urbanos, rurais, palco também de desigualdade social, enfim. A gente levantou aqui algumas questões, né, onde a gente trata ou busca desenvolver nossa aula a partir daqui. E a América Latina, gente, nesse contexto de multipolaridade, ela vai continuar, ela continuará dividida em 20 nações isoladas, né, os países da América Latina, como região, eles devem buscar uma aproximação, uma integração. O problema é que nós temos muitas, por sermos uma região, nós temos uma identidade comum, né, principalmente voltada aí para a nossa formação territorial, né, a nossa formação histórica, tá, o nosso passado comum de formação, enquanto países. Mas nós também temos as nossas diferenças, né, as diferenças internas entre cada país. Por exemplo, o Brasil é o país mais industrializado, é o país que tem um dinamismo econômico maior nessa região aí que a gente coloca como a América Latina. Outros países têm uma economia menos dinâmica, né, mais voltada aí para as atividades primárias, agricultura, pecuária, extrativismo, né, e torna difícil essa relação econômica entre esses países, né, com essas questões, né, tão distintas, né, em relação à economia. Então, para a gente se integrar, para a gente não ficar fora desse processo de regionalização no mundo, em blocos econômicos, né, especialmente em blocos econômicos, nós precisamos vencer algumas dificuldades e entre essas dificuldades nós temos aí essas diferenças, né, voltada principalmente para o nosso processo de produção. Outra questão, será apenas, será se a América Latina, ela será apenas um lugar de negócios das grandes potências multinacionais e transnacionais? Se nós não buscarmos uma integração, provavelmente isso, né, se concretize. A América Latina só mais uma área onde vai receber, será influenciada por outras potências econômicas, né, nós não vamos estar nos colocando ali naquela dinâmica global. Então, a gente precisa disso, a gente precisa estar, né, interconectado, mas interconectado de forma efetiva, tá, não apenas como um espaço ali de dominação, não só um espaço de alienação. Ou a América Latina deverá se unir progressivamente no sentido de uma futura comunidade latino-americana de nações. É isso que a gente pensa que deve acontecer, né, nós temos que nos integrarmos a tal ponto de nos enxergarmos ali como uma nação, tá, mas para isso acontecer, a gente vai observar algumas questões aqui da nossa aula. Bom, eu tinha mostrado essas imagens na aula passada, mas falando muito rapidamente, porque nosso tempo é curto, eu acho que eu falo demais, né, gente, mas enfim, né, todo esse processo de investimento, né, a partir da década de 90, o ano da, vamos dizer assim, a década globalização, seguida pela década do neoliberalismo, que foi a década de 2000, né, onde as economias, e aí olhando para a América Latina, né, se abriram, se abriram para o mundo, porque teve algumas, né, que permaneceram mais fechadas, apesar daí daquele consenso de Washington, né, falar todas aquelas questõezinhas de liberar, de abrir o comércio interno, né, de processo de desestatização das grandes indústrias nacionais, enfim, do Estado diminuir mais a sua ação, né, alguns países não seguiram exatamente aquela cartilhinha, diferente do Brasil, né, que fez aí, que fez o seu dever de casa, conforme aí, assim, num sentido mais moderado, né, mas fez isso aí direitinho aí, seguindo aquelas questões lá do FMI, do Fundo Internacional dos Estados Unidos, de modo geral, né, bom, e aí assim, nesse processo, né, de toda essa transformação, né, no espaço latino-americano, a gente destacou aqui as cidades, onde elas são um palco, né, ou onde nós temos paisagens que retratam muito bem esse crescimento, né, econômico, eu não sei se a gente pode falar em desenvolvimento econômico, né, quando se pensa em América Latina, mas pelo menos esse crescimento econômico, né, essa modernização até certo ponto aí dos nossos espaços, dos nossos meios de produção, né, isso é muito refletido nas paisagens das cidades, mas também no campo, tá, mas hoje eu trouxe só as cidades aqui que se modernizaram, tá, que ampliaram as suas infraestruturas para receber esse capital, né, e para receber também investimento. E aí nós temos aqui São Paulo, não poderia deixar de citar São Paulo, né, uma das maiores cidades do mundo e, com certeza, a cidade mais dinâmica aí da América do Sul, da América Latina, tá, juntamente com o Rio de Janeiro, nem tanto, tá, é mais regional. Belo Horizonte também, destaquei as três brasileiras aqui para a gente observar, né, se nós, e aí eu queria que vocês, quando eu estivesse passando os slides dessas cidades, observem que muitos elementos são comuns, né, nessas grandes cidades, né, é a questão da globalização, né. Aí a gente tem aqui o novo, a cidade do México, no México, tá, também uma das maiores cidades mundial do mundo, Buenos Aires na Argentina, também com sua infraestrutura moderna para receber investimento, investimento, e todo o, para se adaptando, né, aí ao mercado mundial, ao capitalismo, ao neoliberalismo, tá. A gente tem Bogotá aqui na Colômbia, já um país mais, vamos dizer assim, mais conservador, Quito, aqui no Peru, também, Caracas na Venezuela, bastante aí, né, é um embate muito forte à Venezuela aí, com relação a essa questão do capitalismo, do neoliberalismo, né. Bom, e aí a gente destaca novamente, a gente já viu muito sobre isso aqui, América Latina, eu falei para vocês na aula passada que nós estávamos fazendo uma revisão, né, e realmente é uma revisão desse conteúdo para a gente ir para o nosso, para o nosso, como é que a gente diz, para a gente ir para os nossos temas finais aí do oitavo ano, eu espero que vocês tenham compreendido um pouco dessa dinâmica geográfica, né, que a gente vê no oitavo ano em relação ao mundo. Bom, e as formas de trabalho na América Latina, né, a América Latina, de modo geral, a economia se baseia na agropecuária, né, que é a agricultura, né, a pecuária, no extrativismo também, tá, onde se formam aí, a partir de diferentes meios de trabalhos ou modos de produção, espaços, né, totalmente desiguais, tá. Essas desigualdades, elas são muito visíveis, elas são muito marcadas no processo de produção, tá. Por exemplo, o cultivo do, dessa imagem aqui, o cultivo do milho, sendo produzido aqui num espaço agrícola, né, de forma bastante rudimentar, utilizando tração animal, sem o uso de máquinas, sem o uso de técnicas mais modernas de produção, e consequentemente aqui, a produtividade, o espaço, ele vai ser diferenciado desse outro espaço aqui, essa outra produção de milho aqui que a gente tem, ou melhor, essa outra produção agrícola aqui, onde a gente tem aí o uso da tecnologia nas máquinas, né, o uso de computadores, notebook no caso aí, o uso de profissionais altamente qualificados, né, fazendo com que a produtividade seja maior, seja mais competitiva, tá. Essa, eu não falei na anterior, né, aquela atividade ali da produção, né, com pouca tecnologia, com pouco apoio financeiro, do governo especialmente, ela é mais voltada para o mercado interno, né, abastece, praticamente abastece todo o mercado interno, né, e é uma contradição, porque nós não temos investimentos significativos para esse tipo de produção, né, para o pequeno agricultor, para os pequenos proprietários de terra, tá, que desenvolve o seu trabalho de forma bastante precária, comparado à das atividades econômicas, né, envolvendo aí o que a gente chama de agricultura, né, voltada para o mercado externo, agricultura aí baseada na produção, né, de alta competitividade no mercado internacional, utilizando máquinas, utilizando, como a gente já colocou, mão de obra qualificada, sementes selecionadas, tá, a produção é geralmente direcionada para o mercado externo e para as grandes indústrias, tá, utilizando aí uma quantidade muito grande de insumos, né, tecnológicos. Em relação, como a gente destacou aqui, né, as atividades mais, que mais aí, mais importantes na questão da economia da América Latina é a agropecuária e a gente traz aqui a produção, né, do rebanho bovino, claro que não tem só isso, nós temos caprinha, nós temos aves, né, nós temos suínos, como aqueles também, né, que vêm em segundo lugar, mas o destaque é para o rebanho bovino na América Latina, tá, e nós temos também esses espaços, né, desiguais produzidos no setor da pecuária, tá, uma produção mais tradicional, com baixa produtividade, voltada mais para o mercado interno, o gado criado solto, se alimentando de pasto, né, com baixo incentivo, com baixa infraestrutura, com baixos investimentos, tá, amplas áreas de terras para a produção, para a criação, né, com degradações aí ambientais, não que não tenha nas outras, mas essa aqui, na questão da produção tradicional, há um descontrole em relação a essa questão, por isso, né, uma preocupação da gente destacar isso aqui. E a falta de controle, né, de produtividade, né, não se sabe, não se tem um planejamento exato do que vai se produzir, do que vai se consumir, do que vai se ter de lucro, né, então, essa questão aqui da, dessa, desse tipo de produção, né, diferente da produção aí, do trabalho realizado na pecuária, né, voltada aí para, como a gente chama, a pecuária intensiva, aquela lá, a pecuária extensiva, aqui, a pecuária intensiva, onde o gado é criado, preso, confinado, né, se alimentando de alimentos balanceados, rações especificamente, né, a mão de obra qualificada, empregada aí nesse tipo de atividade, o procedimento, com vários procedimentos tecnológicos, dentre eles, a inseminação artificial, manipula, onde se faz toda uma manipulação genética, lá do embrião, tá, ela tem um custo, tem uma desvantagem, que é o custo elevado, porém, a produtividade é bem maior, né, e é bem mais controlada do que na extensiva. Como a gente já colocou, uma mão de obra bastante qualificada, a alta produtividade, e ocupa poucos espaços, né, em compensação, você tem que ter um investimento muito alto, por isso, é que entra aí a importância, né, do incentivo financeiro do Estado, dos bancos, enfim, né, de modo geral, isso aí. E aí, eu tenho uma imagem aí, para mostrar para vocês, né, dessa criação desse gado. Bom, em relação ao extrativismo, a América Latina, ela, né, por possuir terrenos sedimentares, por possuir terrenos cristalinos, nas montanhas, especial, ou nas áreas montanhosas, especialmente, né, na América Central, a Serra Madre, aqui na América do Sul, nós temos a Cordilheira dos Andes, né, e algumas outras, e algumas outras áreas, constituídas de escudos cristalinos, e terrenos sedimentares, onde nós temos uma quantidade significativa de minérios, né, que vai alimentar a nossa economia, baseada nesse, nesse tipo de trabalho, nesse tipo de atividade. Aí a gente destaca principalmente, né, o petróleo, o gás natural, minério de ferro, nióbio, bauxita, ou bauxita, né, bauxita ou bauxita, manganês, estânio, cobre, ouro, níquel, né, zinco, chumbo, prata, tá, são alguns dos minérios, ou dos recursos, né, minerais, que se destacam na nossa economia, tá bom, o Brasil aí se destacando na produção do ferro, a Venezuela na produção do, por exemplo, do petróleo, o México, né, na produção da prata, ou na extração da prata, enfim, nós temos uma infinidade, aqui só são alguns, tá, não estão todos, alguns recursos minerais, minerais, que a gente destacou aqui, né, que também, é, estão aí, é, compondo aí a nossa economia, tá bom, e que merecem ser destaque aí, nesses organismos internacionais, criados aí, para dar maior competitividade, a nossa, aos nossos produtos, né, de exportação. Em relação às nossas indústrias, né, América Latina não é, a economia não é o forte da nossa economia, da América Latina, a produção industrial. Porém, nós temos três países, né, que se destacam nessa questão, que é o Brasil, é, o México e a Argentina, né, esses países, o Chile, né, começando aí um processo, também vem despontando aí, com um resultado muito bom na, na, na sua produção industrial, mas nada tão significativo como esses três países, né, três países que fazem parte ali do Mercosul, né, o mercado, aquela união aduaneira, que a gente já vai ver mais um pouquinho sobre ela, que é a nossa melhor tentativa aí, de, de, de integração, né, do continente, da região, né, da nossa região latino-americana, tá. Lembrando que esse processo de industrialização, ele se deu de forma tardia, né, ou seja, nós fomos, nós fomos passar por esse processo de industrialização, né, na, na produção, praticamente 100 anos depois, né, da Europa, então, é bastante, bastante, é, recente a, a nossa industrialização, e a gente chama tardia porque demorou muito, né, indústrias, é, compõem aí o nosso parque industrial, as indústrias tradicionais, é, de beneficiamento de matéria-prima, ou de alimentos, né, ou de tecidos, ou também chamado de textos, né, no Brasil, a gente tem um dinamismo maior, um emprego maior de tecnologia, nós produzimos aviões, nós produzimos computadores, nós produzimos celulares, o México se destaca, aí, principalmente, nas indústrias de maquilá, de, chamadas, indústrias maquiladoras, que são indústrias de montagem, né, de produtos, principalmente, oriundo, aí, dos Estados Unidos, tá, pra essas montagens. A Argentina, é que tem um, se destaca também, nas indústrias, tradicionais, mas também, nas indústrias, aí, de eletros, eletrônicos, né, a gente pode destacar, aí, esses três países, como os, mais industrializados, da nossa região, e que merecem atenção, no processo, aí, de integração, né, na formação dos blocos econômicos, pra se tornar mais competitiva, no mercado, né, pra receber mais investimento, pra ser mais competitivo, enfim. E aí, a gente destaca aqui, a participação dos países da América Latina, na produção industrial, a gente já destacou, né, os três principais aqui, o Brasil, com a sua participação, praticamente, de 30%, na economia latino-americana, México, um 25%, Argentina, 6,3%, gente, esses dados aqui, essa fonte, é do relatório anual, do Sindicato Nacional das Indústrias, né, e aí, ele traz aqui, um dado bem interessante, que eu estava observando, eu lembrei de falar pra vocês, aqui, a Argentina, é o nosso, é o terceiro país, mais industrializado, mas, se nós, mas, né, se nós observarmos aqui, a Colômbia, ela está com, um percentual, né, de participação maior, do que a Argentina, né, seria uma questão, um dado pra gente fazer uma pesquisa melhor, pra gente ver por que a gente, a Colômbia, né, ultrapassou aqui a Argentina, já que a Argentina tem, uma industrialização, né, mais, um parque industrial, mais, é, mais desenvolvido, mais destacado, tá bom? E aí, outros países aqui, com a sua participação, mas em menor quantidade. Bom, e qual a importância, a gente, eu trouxe essas questões, de trabalho, de setores da economia, né, por quê? Porque é a partir dessa, as tentativas de, de integração, que se acontece, que estão acontecendo hoje no mundo, né, elas estão mais em torno desses blocos, é, voltados para o desenvolvimento econômico desses países, né, e a América Latina, ela está inserida nesse processo, né, a partir aí da, da criação de vários blocos, mas o, o, o destaque é realmente para o Mercosul, tá? E aí, a gente destaca que a importância de, de melhorar, de, de tornar mais eficiente, mais efetivo, essa integração com, da América Latina, pelo, pela, pelo, através do Mercosul. Por quê? Porque participar de forma efetiva da formação do mundo multipolar, é uma forma da gente ter mais, ter uma participação mais efetiva, né, mais, mais, vamos dizer assim, equitativa com os outros países, né, um país sozinho da América Latina, ele não é forte, mas se ele, se, se ele se faz num bloco, né, aquela história, juntos somos mais fortes, né, se a América Latina, ela se unir, ela vai ser forte, ela não vai ser só um espaço, de, de reprodução do capital, e sim, ela vai produzir esse capital, né, então, assegurando aí a justiça e a paz em relações internacionais, tá, oportunidade de ampliação do seu mercado de forma mais efetiva, a gente vai conseguir ter um mercado mais sólido, mais, mais seguro, o aproveitamento conjunto das, das potencialidades regionais, é possível que a gente consiga fazer um aproveitamento melhor, das nossas riquezas, né, em prol da, da, da melhoria, né, dos nossos, dos países que constituem o bloco. Inseção, é, inserção competitiva na economia mundial, nós vamos ter, com certeza, uma participação mais, mais eficiente, tá, na economia global. E o desenvolvimento solidário no campo cultural, econômico, político e social, pra tomar acento, acento agudo aí no I, né, do L. Bom, então, a gente vai ter, essa, essa, como é que a gente diz, a gente vai ter essa, esse fortalecimento, não só no setor da economia, né, mas também na cultura, na, nas políticas, nos programas sociais, que são fundamentais aí, pra melhorar a vida da população latino-americana. E aí, como eu já tinha falado pra vocês, né, aprendam isso, tá, gente, a integração latino-americana, ela precisa acontecer pra que a gente se torne mais competitivo, pra que a gente se torne mais forte nesse mundo multipolar, que hoje, é, a gente passou por um processo de centralização, né, quem era que era a centralização? são as colônias, né, as grandes potências, né, passamos por um processo de descentralização, com o surgimento, com o fim do mundo bipolar, com o início do mundo multipolar, com várias potências mundiais, e a gente quer realmente uma descentralização, né, dessa economia, que sai ali da, que sai ali do holoforte internacional, o global, essas grandes potências, né, que entre esses blocos econômicos, e que entre um desses blocos econômicos, a gente tenha o nosso aqui, da América Latina, né, e aí eu trago mais uma vez a questão do Mercosul, que é uma união aduaneira, né, que passou por essa fase de mercado comum do Sul, e atualmente é uma união aduaneira, por quê? Porque nós conseguimos estabelecer uma taxa comum de exportação, né, entre os países membros, porém, é aquela questão que eu falei lá no início da aula, nós temos alguns desafios, nós temos que vencer as disparidades, as desigualdades, né, entre os países, especialmente na questão da produção, especialmente no investimento de tecnologia, né, as questões políticas, elas são importantes, muito importantes, nós precisamos dialogar, né, também no campo político, mas, como essa, o Mercosul é especialmente uma união aduaneira, né, a gente tem que resolver essas questões, essas pendências de disparidade aí, na produção, na produção, tá, e a gente traz aqui a União das Nações Sul-Americanas, tá, que é a UNASUL, que também é um, que é, que também é um, é uma tentativa de unificar aí, a, não a América Latina de modo geral, mas os países, né, da América do Sul, tá, e, infelizmente, essa discussão, essa, essa tentativa, ou essa busca, né, dessa integração, infelizmente, ela vem sendo, é, vamos dizer assim, boicotada por alguns países, inclusive o Brasil, né, está envolvida nesse boicote aí, nessa, né, de, de, uma busca de falhar, com que, com que essa, esse objetivo da, da, da UNASUL não aconteça, né, que essa união aí, não só política, não só econômica, mas cultural mesmo, de, de, de cooperação, né, que é algo que a gente precisa realmente. E aí, só para finalizar aqui, a gente traz os desafios aqui da, da, de integração, né, da América, da América Latina, né, que é a efetivação do Mercosul, como uma, uma, como uma união aduaneira. Para isso, a gente tem que vencer essas diferenças socioeconômicas, essas, essas medidas, muitos países, inclusive a Argentina, a gente destaca aqui a Argentina, como ela tem, como ela tem um parque industrial, bem menos diversificado, bem, bem menos dinâmico do que o, o parque industrial do Brasil, ou o México, né, ela vem criando aí, é, taxas, né, que não são reconhecidas pelo Mercosul, e que por isso que acaba, de certa forma, é, prejudicando o desenvolvimento, a ampliação e o aprofundamento desse bloco, tá, a tentativa de criação da Alca pelos Estados Unidos, que, que ainda bem que não, que não, que não, que não prosseguiu, mas não é, eles ainda não desistiram, né, e a mudança, né, de perspectiva da Unasul, é, infelizmente, como eu disse pra vocês no slide anterior, a gente vem, é, e eu tô falando da gente, o Brasil, né, o Brasil, ele vem no sentido contrário aí, né, o que, das discussões que se tinha de ampliar a Unasul, que é um, um bloco aí, voltado principalmente pra questão da cooperação do desenvolvimento social, né, e a integração política e econômica aí, dos países, da América do Sul. Bom, gente, a gente fica por aqui, a gente encerra esse, esse conteúdo, mas não essas discussões, né, não essas habilidades que nós temos previsto aí no nosso currículo, tá, na próxima aula a gente volta com um novo tema, mas sempre lembrando, sempre olhando pra nossa região, tá bom, um grande abraço e até a próxima aula. Música Música